Olá pessoal, saudações, sejam muito bem-vindos ao canal Office Garage em busca do conhecimento. Eu sou Luiz Fernando de São João da Barra, cidade iluminada pelo sol, banhada pelo oceano atlântico, as margens do Rio Paraíba do Sul. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar com vocês a chegada de mais um cliente, nossa amiga Eldinéio Pereira, e vai aderir também a gerar sua própria energia. Venha você também a gerar sua própria energia. Estamos aí com 4 microinversores HMS 1800. Pessoal, parceria com a Gene Solar Power. Um abraço aí ao meu amigo Bruno Cata Preta. Um abraço aí a minha técnica e a minha atendente que me atende, a minha amiga Grazi, e o meu amigo Júlio e a todo pessoal, a toda equipe aí. Qualidade em primeiro lugar, atendimento pré-venda, pós-venda. Isso aí é muito importante para a gente estar atendendo bem o nosso cliente. Então estão aqui 16 módulos de 505. Aqui, eu estou mostrando a vocês. cinco minutos. 16 módulos da Sunal, uma quinhentos e cinco. Um Fi que focou, caiu dinheiro ali, aí ó, dois metros e dez por um e treza. Um monstro de um módulo que vai gerar bastante energia! Então a gente está compartilhando com vocês e futuramente na instalação a gente vai estar passando em passo passo a passo é e compartilhando com vocês vem você também gerar sua própria energia lf solar tá aí o parceiro da LF da Office Garage onde nós fazemos vendas de equipamento instalação logação juntamente com nosso amigo aí nosso parceiro aí Lucivão Oliveira grande abraço aí Lucivão diz que o mandorinha só não faz verão então a gente tem que ser sempre agradecer né e também honrar aí a nossa parceria a gente se sente muito feliz muito muito satisfeito de fazer parte e ser integrador e da gente solar power é pela rapidez a honestidade e a qualidade dos materiais que nós encontramos e o suporte pré-venda e pós-venda né isso é muito importante para gente levar para o nosso cliente tá bom pessoal é nosso parceiro eu te agradeço aí um abraço pessoal dá um alô para galera Lúcio Jorge é então mais novo componente integrante aí da LF solar pessoal o vídeo rapidinho foi só para isso mesmo só para tá compartilhando com vocês é como pensamos em saber toda resposta a vida vem muda todas as perguntas aqui tá toda a estrutura né só os todos sabe sabe de tudo os sábios aprende algo novo todo dia não que se nós sabe sejamos sábios nós procuramos sempre aprender para tá compartilhando aí e servindo bem servir bem para servir sempre esse é nosso lema tá bom muito obrigado a todos até o próximo vídeo fiquem todos com Deus e nós vamos compartilhando aí até a próxima tchau 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 t